E quando é que custa uma sã consciência, Moreira? Pode tirar isso da cabeça, não é que se fosse a última lei funcionando nos países, não é que se fosse a única, essa seria a lei de menores. Então quem é que você, como advogado, me aconselha? Que eu fique aqui esperando que um juiz decrete-se a minha separação com a Alexandra e que ela fique com a guarda do menino? É isso que você quer dizer? Que eu fique aqui tranquilamente esperando que minha família se esmorone e se acabe e se aliquie por causa de uma lei? Hora de apacência, Moreira, até parece que você não me conhece. Que você não conhece o bem e me conhece.